Olá, quarto ano, muito bom dia. Tudo bem com você? E hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, o sol nascendo, né? Os passarinhos cantando. E aí, como que você está hoje? Está disposto a um novo dia de atividades, um novo dia de aprendizagens? E aí, como é que estamos hoje? Coragem. Coragem, criatura. Coragem, vamos lá. Pegue seu livro de matemática e vamos falar de um assunto hoje chamado medidas de massa. Bem facinho, mamão com açúcar. Para compensar que teve gente que ferver o cérebro aí na divisão, né? Os divisores, que foi o nosso assunto de terça-feira, vem essa aí, medida de massa, que é um assunto, ó, pra lá de bom, muito bom. Faço, gostoso, dificuldade zero, né? Então, vamos pegar o nosso livro de matemática e abrir na página 172. Eu vou abrir aqui meu slide e você vai prestar atenção em algumas informações que eu coloquei aqui no slide, ok? Vai, criaturinha, me ajuda. Pronto, medida de massa, né? Então, vamos lá, vamos ver o que que está dizendo o slide. Primeiro, vamos ver o slide, tá certo? Desde cedo, os humanos aprenderam que havia uniformidade, uniformidade de pesos, entre sementes e grãos. Assim, criaram medidas como mão cheia, os potes e os cestos. Então, gente, no começo, como que era usado, o que que era usado pra medir, medir as coisas? Pegava a mão, a mão era medida, dizia assim, ó, ah, eu quero, vai, feijão. Quanto? Quanto que é? Uma mão de feijão é dois reais. Aí a pessoa ia lá com a mão e colocava dentro do saco, ó, uma mão desse tal grão é dois reais. E aí ele fazia a medida com a palma da mão, né? A mão cheia, ou um pote, ou um cesto. Eu lembro, aí vem a praia, os vendedores de camarão. Como é que eles fazem a medida? Claro que todos nós já fomos à praia e, provavelmente, se não compramos camarão, mas a gente vê as pessoas no nosso entorno comprando. Não é isso? Elas usam um potinho, né? Para fazer aquela medida. Ela mede aquele, aquela quantidade de camarão, coloca no, no saquinho. Um potinho pequenininho. Eu lembro que, quando eu era criança, era grande, existia aquelas latas de, de óleo. Hoje em dia não tem mais lata de óleo, né? Mas quando eu era criança, isso em 1900 e bolinha, né? Tempo dos dinossauros. Tempo dos dinossauros. Aí, quando eu era criança, eu adorava, sempre gostei muito de camarão. Mas o camarão era medido, a medida que eles usavam era a lata de óleo, uma lata de óleo. Lembro como era, era a lata de óleo. A marca do óleo era pajéu, que vinha uma, uma moça, né? Uma moça negra, com, tinha até uma bolinha no pé, não lembro muito da imagem, não. Mas era o óleo pajéu. E outros óleos, né? Na época. E a lata, o vendedor de camarão usava aquela lata, claro, né? Que ele lavava a lata, né? Deixava ela limpinha, higienizada, né? Para que pudesse ser a medida do camarão. Mas isso, por que a tia tá falando isso? Porque, gente, é, é como se usa a medida. Nem sempre a gente usa o quilo, é, o grama, né? A gente tem outras formas de medir. Uma mão, um pote, uma lata, enfim, né? E o exemplo que eu tenho mais, assim, mais comum na minha mente é o exemplo do vendedor do camarão na praia, né? Deu até vontade pra praia. Vamos lá. À medida que a sociedade foi se desenvolvendo, cresceu a necessidade de um sistema comum de peso e medidas. Por quê? Geralmente a pessoa dizia assim, ah, mas esse teu, esse teu camarão aí, esse teu pote de camarão tá, não tá cheio não, você tá me enrolando. Ou dizer assim, ah, essas duas mãos aí, o grão escorreu pelos teus dedos aí, tá faltando. Não tá bem certo isso aí, não. Então, precisava de quê, gente? Precisava de algo mais concreto, algo que fosse mais certo. Um instrumento utilizado para medir, medir, então, que foi inventado, né? A balança. Então, para se medir, para se medir a massa, a gente utiliza hoje a balança. Dificilmente a gente usa outros meios agora, né? Até porque a balança é um meio exato de medida. É, a balança é, é um meio exato de medida. A balança você vai ter exatamente aquilo ali certinho, sem tirar nem pôr. E existem, gente, vários tipos de balança, né? Todo lugar que a gente vai tem uma balança diferente. E aí, vocês já viram balança de quê? Né? Balança de, por exemplo, de pesar a carne no mercado, aquela parte do açougue. Tem aquela balança de pesar a carne. Tem aquela balança que é para pesar a gente, quando a gente vai na farmácia, né? A gente vai na farmácia, tem lá aquela balança de pesar pessoas. Tem também a balança, por exemplo, que algumas pessoas usam, que tem nas suas casas. Balança de banheiro, que chama, né? Aquela balança que fica no chão. Enfim, tem vários tipos de balança. Existem balanças para pesar pesos enormes. Por exemplo, no zoológico. No zoológico, para pesar o elefante, o rinoceronte, tem uma balança especial, que pesa, né? Toneladas, né? Muito peso. E também tem as balanças que medem coisas mínimas. Por exemplo, balancinha para você, para a mamãe fazer uma receita. Quer a quantidade mínima daquele ingrediente? Então, tem a balancinha de cozinha. No próprio zoológico, tem a balança para pesar, por exemplo, um, deixa eu ver, um esquilo. Há uma balança bem pequena que mede, que pesa o esquilo. Então, né? São vários os tipos de balança. O uso no nosso dia a dia. Usamos o quilograma ou quilo como a unidade medida para pesar pessoas, carnes, cereais, legumes, frutas e etc. Um quilo é o mesmo que mil gramas. Meio quilo é o mesmo que tem 500 gramas. Um quarto de quilo tem 250 gramas. E quatro quartos de quilo formam um quilo. Então, essa é a nossa medida, o nosso dia a dia é o que nós mais utilizamos, né? São essas medidas aí. Essa é a balança de banheiro, né? Aquela balança que eu comentei agora, né? Que algumas pessoas têm nas suas casas para fazer a medida. Também tem a quantidade, isso para pesar pessoas, ó. Essa é a balança para pesar pessoas. E tem aquelas, aqueles balanços que é para pesar coisas pequenas, como esse xarope aí, ó. Esse aí, ele pesa ml. Bem, né? Se você colocar na balança, ele tem, como o produto tem 120 ml, o peso dele vai ser bem... É 1,33 miligramas, né? Então, é bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho o peso. Seria uma balança minúscula, não digo minúscula, mas que pese coisas minúsculas, né? Quando a gente vai no mercado, muitas de vocês vão, né? Com a mamãe, com o papai, é essa, essa balança aí, ó. É para pesar alimentos como a carne, né? Nós temos essa balança aí. Mas temos várias outras. Quem já viu algumas dessas balanças aqui, ó? Essa balança aqui, por exemplo, é a de mercado, né? Aquela balança para pesar carne, para pesar frutas, né? Quem já viu essa balança aqui, ó? Essa balança aqui, ela fica suspensa e a pessoa coloca o produto aqui, geralmente um saco aqui, colocar as alças da sacola aqui, ó, para fazer essa medida, né? Aí nós temos essa balança aqui, que é como essa, mesma coisa dessa, ó. Essa com essa é a mesma coisa, só, qual é a diferença? Essa daqui é digital, essa aqui vai aparecer os números aqui. E essa não, ela vai ser aquela de ponteiro, ó, aquela mais antiga, certo? Essa balança aqui, ó, para pesar uma quantidade maior, um peso maior, né? Como eu falei lá do elefante, mas também tem a saca de açúcar, para pesar quantidades grandes, ó. É nessa balança aqui. Essa balança aqui, ó, é parecida, quase a mesma dessa, ó. Muda só o modelo. É geralmente essas balanças de mercado, né? Que tem, que pesa, já tira a etiqueta, já coloca na carne, não é isso? Pois é. Tem essa balança aqui, ó, um pouco mais antiga, né? Onde coloca o que você quer pesar aqui dentro, ó, nessa parte que é tipo uma bacia. Tem aqui, ó, a balança de cozinha, que eu falei para vocês, aquela balança que a mamãe vai lá, vai colocar os ingredientes e tal, né? Aqui também é uma balança que, como essa daqui, ó, pesa grandes quantidades. A diferença é que essa é digital e essa aqui, ela é manual, você vai ajeitando ela para pesar quantidades enormes, né? Ficam pesadas, né? Essa daqui é a balança de banheiro, chamada balança de banheiro, pesa geralmente pessoas, né? Essa balança aqui é aquela que você coloca o peso do lado, peso do outro, não, os pezinhos do lado e o alimento, por exemplo, do outro. E ela vai fazer aí, fazer o peso. São as balanças mais antigas, né? Hoje em dia quase não é, quase não são usadas essas balanças. Vamos lá, continuando. Podemos transformar quilogramas em gramas, ou miligramas, ou gramas e vice-versa? É isso mesmo. Quando for de uma medida maior, como o quilograma para o grama, nós multiplicamos. E quando for do menor, como o miligrama para grama, nós dividimos. É assim, como que nós vamos fazer essa transformação, né? Se eu quiser transformar o quilo, que é uma medida maior, pelo grama ou miligrama, eu vou multiplicar. Quando for do menor, miligrama para o grama, nós vamos dividir. Como assim? Vamos pensar junto aqui, ó. Uma fábrica de biscoitos está no processo de distribuição através de caminhões que transportam até 500 caixas de biscoito. Sabendo que em cada caixa de biscoito cabem 12 embalagens de 500 gramas de massa, responda. Qual é a massa de uma caixa dessa cheia? Qual é a massa de carga de um caminhão com 500 caixas? E se cada caixa é vendida por 48 reais, qual o custo de cada embalagem de biscoito e da carga completa nos caminhões? Olha aí, ó. Há uma atividade para a gente pensar, né? Então, o caminhão transporta até 500 caixas de biscoito, sabendo que em cada caixa de biscoito cabem 12 embalagens de 500 gramas. E aí? Qual seria a resposta? Pensa aí, faz aí. Então, três perguntas, ó. Aliás, na verdade, quatro, porque a letra C são duas perguntas numa só, viu? A unidade medida, massa, consiste em determinar a matéria que um corpo possui. Quando nos referimos à massa, trabalhamos com a unidade chamada gramas, quilogramas e miligramas. Então, vamos lembrar. Um quilo, mil gramas. Uma grama, cem mil miligramas. E uma tonelada, mil quilos. Para iniciar a resolução, podemos optar pela soma de cada embalagem, ou pela multiplicação por dois, por termos, né? A soma de parcelas iguais, antes de fazer o processo da divisão. Ou ainda, diretamente, faríamos a multiplicação, obtendo seis mil gramas, representados também por seis quilos. Para atribuir o valor por embalagem, consideramos o processo da divisão, trabalhando com o valor de uma caixa, atribuindo uma parcela dele a cada unidade. Em seguida, o valor de uma caixa foi multiplicado pelo carregamento total, obtendo o resultado final. Isso, se você parou um pouquinho para tentar fazer aquela conta, né? Que ela resolver aquela situação que a tia colocou, né? Então, vamos lá. Hora de praticar. Mais uma aí, ó. Renata comprou um pão de centeio por oito reais. Esse pão veio com doze fatias. Comendo a mesma quantidade todos os dias, o pão acabou em quatro dias. Então, respondam. Quantas fatias ela comeu por dia? E qual foi o custo diário desse pão? E aí? Vamos tentar resolver essa daí? O que vocês acham? Para um pouquinho e responde, tá? Resolveram? Então, a pergunta era, quantas fatias ela comeu por dia? E qual foi o custo diário desse pão? Espero que você tenha tentado resolver essa questão aí, tá certo? Hoje vimos como usamos as operações matemáticas para resolver problemas envolvendo massas e os valores dados a elas. Bem como percebemos, como usar a melhor unidade para representar uma medida de massa. Olha aí, gente. Pediu a página 172 a 174. E nós temos atividades nas páginas 175 a 180. Além das atividades do livro, né? Deixei aí duas questões aí para você pelo menos tentar resolver, tá certo? Utilizando a conversão das medidas. Lembrando, né? Do maior para o menor, multiplicação. Do menor para o maior, pausar a divisão. E aí, você vai resolver essas situações, problemas aí para fazer uma prática. Ah, tia, não quero. É obrigado? Não é obrigado, mas é uma sugestão que você faça aí esses cálculos. Aí, tente resolver. Se você não conseguiu pegar, volta um pouquinho, coloca lá e vai tentar resolver, tá certo? Claro, né? Que a nossa prioridade é que você resolva as páginas 175 até as 180, que são as páginas do livro, tá? Mas se você tiver um tempinho, tiver curiosidade, quiser resolver, quiser aprender mais, Então, eu aconselho a você também tentar resolver aquelas lá, tá certo? Bom, meus amores, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido. É simples, esse assunto não é muito difícil. E tenho certeza que você vai sair muito bem, tá certo? Bom, ó, grande beijo, maravilhoso dia para você e para toda a sua família. Tchau, meus amores. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.